Olá, minhas lindas, meus lindos, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, como sempre. Pessoal, quem tá gostando dos vídeos de artesanato aí, levanta a mão, deixa aquele joinha, compartilha, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje, vamos transformar essa garrafinha de álcool numa linda noiva. Eu já comecei aqui o processo pegando esse MDF aqui, ó, ele é mais fininho e ele é bem maleável. Já comecei a colar aqui, ó, fazendo o dorso, né, do corpinho, tá bom? E a gente vai precisar de uma cabecinha e os passos vocês seguem aí no vídeo, tá bom? Vou fazer tudo bem, com bastante calma, devagarzinho, pra vocês entenderem, tá bom? Aí os materiais eu vou mostrando durante o vídeo. Bora lá ser feliz, correr atrás dos sonhos. O meu muito obrigado por vocês fazerem parte da minha família. E me comentem aí a cidade onde vocês estão vendo e o que vocês acharam da nossa noivinha de garrafinha de álcool. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto